Tenho uma relação de carinho com a minha região, apesar dos problemas. Tivemos na Praça da Bandeira problemas históricos, conhechentes. Eu, como uma pessoa que ajudou em projetos sociais, que já dirigiu e ajudou a dirigir projetos sociais, percebo que existem dois rios de janeiro. Um rio de janeiro do muro para lá e um do muro para cá, como aquele muro da maré representa. Também tinha que haver uma reforma curricular, de forma que a educação seja feita de forma a ter relação com o que acontece no dia a dia das pessoas. A educação é baseada em um equipé, que é a família, os professores e o Estado, a infraestrutura. E eu acho que um dos principais problemas na educação brasileira, na minha opinião, é de que os pais, eles têm problemas grandes, ou porque ficam ausentes o tempo todo, ou porque eles não têm parâmetros de medida na educação. Então, quando eu era professor voluntário, por exemplo, eu uma vez encontrei um aluno que tinha dificuldades. E eu percebia que era problema de déficit de atenção. Isso é muito comum. Deveria haver especialistas itinerantes em cada escola para verificar quais são os problemas em cada uma dessas escolas. fonoaudiólogos, psicólogos, todo aluno que tiver nota baixa, você deveria poder passar e pedir essa ajuda. Eu, quando dei aula com um professor voluntário lá na Projeto, eu tenho confiança no Marcelo Freixo, por ser essa pessoa que pode dar à cidade um olhar de cuidado. O que falta à população é ser ouvida, é que perguntem a ela o que ela precisa. Precisamos de políticos que cheguem nas comunidades e perguntem.